engatar ou não. A gente segue então aqui por aqui falando sobre a vida dos famosos e hoje, né, Su, a gente traz aqui essa notícia que muita gente foi pego de surpresa, né, com o falecimento aí dessa atriz que ficou muito conhecida, que é a Jandira Martini, ela que lutava há alguns anos contra o câncer e infelizmente hoje foi confirmada a morte dela aos 78 anos e ficou muito famosa. Um dos personagens que dela teve maior repercussão foi justamente na novela O Clone, né, que foi produzida pela Rede Globo e que agora fica aí o seu legado realmente para a teledramaturgia brasileira, para novos atores que acabam tendo ela também como referência, mas aí conta um pouco mais sobre o histórico que ela estava passando. É isso mesmo, viu, Val? Ela que ficou muito, ela fez vários papéis, né, na teledramaturgia brasileira, ficou conhecida por inúmeros deles, papéis de bastante relevância, inclusive, mas o personagem que a gente mais lembra que está no nosso coração é a Zoraide, a Zoraide da novela O Clone, que foi escrita aí por Glória Pérez, né, ela morreu na segunda-feira e ela lutava contra um câncer de pulmão. A morte da atriz foi revelada por amigos nas redes sociais, como o ator Marcos Caruso, que está no ar, inclusive, em Elas por Elas, né, e aí ele até deu um depoimento falando o seguinte, Jandira, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros, cinemas, séries, novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra, sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com sua partida. Foi o que lamentou aí Marcos Caruso, né? E a atriz Jandira tinha uma extensa lista de trabalhos prestados à teledramaturgia brasileira, como a gente ressaltou. Ela começou a carreira em 1966, mas ganhou realmente a fama nacional em 87, quando estreou aí em Sassaricando, da TV Globo. E na novela, ela interpretou a Teodora Abdala. E de lá pra cá, é claro, vários trabalhos na televisão brasileira, tá? E a causa da morte da Jandira, ela lutava contra um câncer de pulmão, tá, gente? E só explicando um pouquinho mais da carreira dessa grande atriz, vários outros artistas deixaram mensagens de apoio na internet, né? Pra família também e para os fãs. Ela que tem uma representatividade muito forte na área artística aqui brasileira. Então, assim, em 2000, ela interpretou os seus papéis mais famosos, né? Que foi nos anos aí 2000, mais exatamente ali em 2002, quando ela viveu a Eugênia. Vocês lembram da Eugênia? Ela que era assim uma beata fervorosa na novela, né? E tudo. Foi os maias, né? Que ela fez. E no mesmo ano, ela também conquistou o público com a Zoraide, da novela O Clone, tá, gente? E na trama, ela lia a sorte, né? Era uma vidente aí que era casada com o Estênio Garcia. Ela também acabou participando de outras inúmeras produções, a Glória Pérez, como América, em 2005, Caminho das Índias, Salve Jorge, já em 2012. E a Jandira nasceu em Santos, em São Paulo. E seu último trabalho nas telinhas foi uma participação na série Viver do Riso, em 2018, né? Num passado não tão distante. E como eu até falei pra vocês, nas redes sociais, fãs e artistas lamentaram aí a morte da Jandira, dizendo, perdemos uma gigante, né? A Jandira, que nos deixou ontem aí, aos 78 anos. O talento dela sempre fez papéis, sempre fez papéis coadjuvantes e tornaram gigantes na telinha. Ela sempre dava vida ao personagem e aquele papel coadjuvante que ela fazia acabava tendo uma grande expressão nas novelas. Realmente, uma grande perda pra televisão brasileira, pro núcleo artístico e para os fãs da Jandira, né? Mas ela já vinha lutando contra o câncer e, infelizmente, nos deixou nessa última segunda-feira. É isso. E aí também ela teve uma grande presença também no teatro brasileiro, né? Diversas peças em que ela esteve ali como protagonista. Inclusive, chegou a dar aulas também de teatro pra essas novas gerações de atores. Ou seja, uma grande contribuição que realmente a atriz Jandira deixa para a arte brasileira, né? Como um todo que hoje realmente aí se despede dessa grande atriz. Ela que segue sendo o velório nesta terça-feira e, segundo, que foi divulgado também por meio de familiares e da assessoria, é que ela será cremada amanhã, na quarta-feira, né? A família deu oportunidade para que os fãs, amigos pudessem dar esse último adeus, prestar essa última homenagem para a Jandira em um velório, né? Que acontece nesta terça-feira e a expectativa é de que amanhã, então, ela aconteça a cerimônia de cremação que aí sim será restrita para familiares. A gente deixa aqui os nossos sentimentos para todas as familiares, amigos e os fãs da Jandira que acabam aqui também englobando todos nós do programa da tarde. Uma grande perda, né, Val? Sem sombra de dúvidas. Uma grande perda. Ela que fez, tipo, eu digo, recente, 2018. Está bem recente, realmente. Logo depois disso foi quando ela descobriu o câncer. Travou aquela luta ali, infelizmente, não deu para Deus, né? A gente tem que atender esse chamado e acabou nos deixando. Mas fica o legado, né, Marisa? O legado, as obras em que ela realmente participou, na TV, no teatro, no cinema brasileiro. Essa é a contribuição que ela deixa para todos nós. E que fica, que é histórica e que daqui a 10, 20, 30 anos os futuros atores vão beber dessa fonte, vão beber dos trabalhos dela para, com certeza, evoluir na sua profissão. Essa grande atriz, que inclusive eu sou até suspeita para falar, porque os meus pais têm um carinho muito grande por ela. Ela sempre esteve presente. Ela é uma atriz global que não é só atriz global, também é teatral. É, de fato, uma perda muito grande. A gente deseja os nossos sentimentos, os nossos pésames aos familiares. E nós desejamos também que esse legado, que essa cultura que ela trouxe para a gente se perdure aí para a nova geração de artistas, para os jovens artistas. É isso, viu? Tá aí, tá bom.